É triste isso. De verdade, isso. Quer dizer que vocês três, que quem vai em Rodolfo mesmo é João. Camila e Pouca. Camila e Pouca. Eu, você. E Thaís, então... É a primeira opção. Sarah, segunda. É, a minha, ó, deixa eu explicar. Vocês três estão na mesma onda. Eu tô, eu tô... Como é a sua prioridade? A de você e a de Thaís é como? A minha, a Sarah e a Gio Rodolfo. A minha. A da Thaís, ela tá em dúvida. Gio Rodolfo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, presta muita atenção. Muita atenção. Isso aí pode ser um conflito. Ó, presta muita atenção. Presta muita atenção. Se eu não tiver imune, não vá na Sarah. Se eu não tiver imune, não vá na Sarah, porque senão a gente vai juntos. Porque na hora do Arthur desempatar, pra mim. Entendi. Ele me põe de qualquer jeito. É. Entendeu? Tu preferir com o Rodolfo ou com o Gil? Ou, tu não tiver imune, eu tenho que escolher Gil ou o Rodolfo. Isso. Eu, tu não tiver imune, eu tenho que escolher com o Rodolfo. Obrigado.